Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! No intervalo do Sigas no trampo. Falou Sigas, esse aí já tá perdido, velho. Fuma todo dia cigarro, velho. Todo dia esse aí fuma cigarro, 100%, velho. Larga nunca esse lixo aí, nunca. Boquinha de cemitério. E aí, Leozinho? Aí, ó. Nossa, Marquinha, eu precisava de um boy pra esse dia especial. E aí, galera, algum boy aí pro Filipinho Monolux? Cadê o buço? Putz, você teve que flashar e o outro ali também flashou. Ó o Vinicius Lemos mandou 10 reais. Salve, Marquinha. Manda um salve para a Atletica Ursos da Unicid. Estamos na semifinal de um campeonato universitário. Depois dá uma olhada lá nos jogos. Liga das Atléticas LB aí. Vou olhar nada pra informar a sinceridade aí. Um salve aí pra Atlética Ursos, beleza? Da Uni. Lança a Braba. Traz o prêmio pra nós. Beleza? Traz o prêmio. Bom, o dia que eu fui no Inter UFG lá também era toda hora. Ô Marquinha, fala que você tá torcendo aí pro time das Pandora. Fala que você tá torcendo pro time dos Largato. Aí eu tava torcendo pra todo mundo. Vou começar a galinha aí, velho. Gragas, primeiro do dia. Vamo que vamo. Vonada? Olha lá. Vonada. Vonada. Ô Brito, depois que nós mexeu também no Stream Deck, agora ele funciona de primeira. Ó, velho. Mó legal. Apertou aqui, já tá funcionando. Realmente ele tinha um bug. Vonada. E aí, galera? De resp, essa quarta-feira, o que que elas nos reservam, hein, velho? O que que vai pegar nessa quarta-feira, irmãozinho? Tô até assustado. Bom, só sei, né, galera, que eu vou pra um evento. Não sei se vocês percebeu aí, que eu tô me cuidando, né? Vou pra um evento aí da L'Oreal Paris, né? Confesso que estou me sentindo chique em tá indo pra esse evento. Então eu fiz o cabelo, cortei o cabelo, né? Fui ontem no Shop dos Cosméticos, comprei um finalizador de cabelo que a moça me indicou, lá onde eu cortei o cabelo. A moça, gente boa até lá, me indicou. Quero hoje fazer limpeza de pele. Eu tô me sentindo aquele emoji da unha rosa. Alguém tem um emoji da unha rosa aí? Eu tô desse jeito aqui, viu, bebê? Super TV valeu pelos dois meses, ó. Iague demais? O que que tem o Iago, mano? O que que tem? E a cara vai limpar quando? Não, vou lá, vê lá, ó. É, limpeza. Aí, esse emoji da unha aí, ó. Tá ligado? Confesso que eu tô me sentindo assim hoje. Eu vou tomar Invade, mano? Cara, eu querendo falar do que eu vou fazer, eu já perdi meus dois campos, véi. Pra que começaram a me adiando, véi? Pra que, véi? Fudeu, véi. Tô fudido agora. Fudeu, véi. Eu preciso invadir o cara, véi. Mas eu não tenho pressão, véi. Porque é Hell e Draven, eles já tão locomovendo pra minha direção, véi. Aí se foder. Buenora, 24 meses. Bom dia, Marquinhos. Mais um mês. Pós mais um semestre da facul que foi bem puxado, estamos de volta. Vianavi. 4 meses. Obrigado, hein, Vianavik, pelos 4 meses. Calma aí que eu não posso dar o time agora pra ver o restante aí. PED7N mandou 3 reais. Marquinhos aqui, o da porra da barbearia Monolay, Sindu do Amor, bora. Eu vou beber, cair e levantar. Bueno, Rafael. Obrigado, hein, Bueno. Bueno mandou 24 meses. Marquinhos aqui, o da porra da barbearia Monolay, Sindu do Amor, bora. Bora aonde, irmão? Bora aonde? O cara Monolay, Sindu do Amor, dono de barbearia. Quer fazer Du do Amor comigo, véi. Esse aqui é pique, irmão. E você tá no lugar errado, né? Alguém arruma pra ele, galera. Cara, se eu tivesse matado aquele caim ali, véi, você é louco, eu ia ficar muito contente. E será que eu acho que eu nem peguei a galinha, véi? Eu usei o bagulho smite pra pegar a galinha, eu acho que eu não peguei ela. Mas vambora. Tá de boa. Me senti pitbull naquela jogada ali. Pilantra. Não pegou, ele pegou e curou. Que merda. Por isso que eu não matei ele então, sabia, véi? Se eu tivesse pegado, eu curava, matava. O cara ficou por um auto-ataque? Opa. Enfim, né? De res, quartou, né? Quarta-feira, vamos que vamos. Só regresso, ó lá. Ó, o top deles miou, tem pressão, ele pode vir me zaralhar aqui. Quero pegar aranguejo, quero fazer larva, mas eu não tenho pressão em nenhuma lane, véi. Legit, eu não tenho pressão em nenhuma lane. E vou morrer, porque o TF ultou. Ah, eu tinha que conseguir, véi. Cê é louco, como é que vou, como é que dá pra ser jungle, questande e crocodilo, hein, véi? Cê é louco, o Kayn já tava entrando aqui, o Yorick já tava ali, o Yorick já tava fazendo a larva com os bichos. O TF já podia apertar R pra me pegar. Cê é louco, véi. Vamos reto o bot. Mas é isso, eu acabei de falar que eu vou reto o bot. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu preciso muito dessa kill na hell, véi. Boa. Boa. Vai, TF. Caramba, eu falei que a bot reto, a bot lane nem fugiu. Foi mais o TF que tava vindo reto no bagulho, véi. E o TF não apareceu no mid ainda, se ele não aparecer no mid ainda eu vou morrer na minha jungle. Não, suave. Confesso que eu tô com medo de farmar isso aqui, véi. E essa música de otaku, do nada. Eu queria escutar músicas românticas, digitei isso no Spotify e tá tocando música de otaku, véi. K-pop, essas coisas, é música de love song, véi. Ó. Olha lá. Sabia que ele me invadiu, eu tinha certeza, véi. Mas, pô, dessa vez a gente tem pressão, não, véi, pra responder isso? Meus laner tão aqui, pô. Mata esse coitado aí. Boa, matou o coitado. Só que a Zery perdeu o middle wave bot, véi. Então, nem sei se valeu a pena. Os otakus são românticos? Tô vendo. Me dá uma bebida, aí. Lu? Pode dar seu dano aí, viado. Pode dar seu dano aí, véi. Que não vai jogar isso aqui, véi. É, tá achando que não vai ter medo aqui, irmãozinho. Mentira, que o Yorick, tipo, perdeu o barricada pra fazer o arongue. Ah, tá. Boa, bot lane. Cara, vai ser uma delícia ganhar esse jogo, galera. Porque claramente os caras do outro time estão querendo jogar só pra me fuder, tá ligado, véi? E vai ser tão gostoso ver eles se fodendo no final das contas, véi. Sério, véi. Vai dar um prazer. Espero que eles... Entenda. Prazer que eles vão me dar. Tá, flash top. Vamos invadir agora, você vai estar sem flash, hein, irmão? Ou melhor dizendo, você vai é pra base, filhinho. Você vai é pra base, é isso que você vai. Você perdeu o flash também, Caim? Deixa eu digitar kkkkk no al, sendo que eu nem tô expressando riso. Vocês conseguem ver eu expressando algum tipo de riso, galera? Tava roubando meu blue enquanto isso, né, Caim? Pera de barricada no top aí. Eu sei que você tá sem flash, viu? E olha que eu vou fazer questão de ficar top reto aí te esperando voltar. Vou fazer questão de ficar aí te esperando. Moleque neutro. Olha lá, tá ligado? Moleque neutro. Tô chegando aí nesse top, hein? Tô chegando, hein? Corre, viu, playboy? Corre. Dia dos que namoram é foda, hein? Feliz dia dos que namoram. Obrigado, hein, Vickzinha, pelos oito meses. Eu sei que você tá vindo, Yorick. Eu sei disso. Bobão. Vou perder dragão pra fazer isso. Se eu caio em cobro, bote legal. Será que dá pra o Chogak comer isso aqui? Será que é do interesse dele também? Tá morto já, né? Deixa o time matar ele lá. Se eu pegasse aqui, eu era meu item, hein? Hum, Chogak, você quer comer o bagulho? Pelo visto, quer, né? Salafrário. Fala, Jeffinho. Jeffinho tá na casa, hein? Jeffinho. Nome de gente boa. Eu vou ter que fazer uma play estranha aqui agora. Caralho, o cara demorou pra perceber que nós estávamos gancaneirinho, hein? Eu acho que ele me mata. Por que eu tô tendo essa sensação, velho? Eu tô tendo essa sensação que ele me mata. Se eu pegar assistência, tá bom. Mas pra ver se não vai dar tempo. Só que ele é meu item, velho. Peguei. Humilde. Cacete, eu morri muito rápido, não, velho. Eu morri em duas pauladas e os bichinhos dele, velho. Senti que eu morri muito rápido, velho. Preciso correr, bote agora. Errou tudo. Pô, pior que eu errei tudo mesmo. Vai, Yumi. Vai, Yumi. Nossa, o Kai ficou louco. Galera, código do Desika aí, hein, mano? O cara me pressionou mesmo. Parece que o Kai, ele se transformou na fórmula dele dentro da pessoa, tá ligado, velho? Nossa, coitado do Driven. Ele tem zero kill, velho. Catapa, please. Merda. Tadinho do Driven, velho. O cara tá pegando nada de kill, velho. Tá pôndo pressão na lenda. Ele tá pegando barricada. Mas o cara não consegue pegar kill, velho. O código é skinzinha, hein, galera? No LOL aí. Tacou no... Eita, dog. Todo dia invade desse cara, velho. Todo dia. Tem arauto pra fazer agora, né? Paxito, 10 meses. Nesse dia dos namorados. Nada melhor do que ouvir dar de presente um sub para o meu eterno namorado. Ô, louco, a gente namora? Obrigado, Paxito. 10 meses. Pô, Marcos, depois da Nicole e Bauza, eu nunca mais namorei ninguém. Arruma alguém pra mim aí, sabugo. Biblitamp. E aí, galera, alguma gatinha pra participar aí do Dudo Amor junto com o Dedek? Dedek, você tem as caras de participar do Dudo Amor? Essa live aí, mano, tem de tudo, velho. Tem a mulher... Tem a girl, tem a girl. Mas tem mulherzona mesmo assim, ó. 25 mais. Né? 30 anos. Vai ver uma mulherzada aí. 32 anos. Sedenta, irmão. Sedenta. Chega tá escorrendo, fi. Né? Então, eu acho que dá pra fazer um bem bolado aí. É não? Pode ser. Girl, 30 mais. Ah, o Dedek nem liberou o sub. Não, vou arrumar nada pra você não, irmão. Vou arrumar uma pica pra você, velho. Arrumar nada pra esse cara aí, não, velho. O cara nem é sub, velho. Vacilão. Merda. Queria dar um R em secando ele, mas não deu muito certo, não. Eu sou o Caim. Vai morrer, Caim. Tá ligado, né? Nossa. Mas eu não esperava isso, não. Vai, Shog F. Tá sem útil ele. Esse jogar aqui nesse modelo tá aparentando ser o boneco mais roubado atualmente, velho. Ele faz tanque e dá muito dano, velho. Isso é louco, tá bizarro. Pena que ele não vai matar ninguém aqui, coitado. Gastou o ult dele? Perdeu a fé, a torre. Fala, Carone. Bom dia pra galera aí, hein? Temos uma 0 e Giga. Um Vhager. Todo mundo tá Giga, menos eu, né, velho? Tá sussa. Vai ter assistência. Tem que tirar dragão desse cara agora. Mas eu só participo se você usar a regata de rede de melãozinho. Se você vier com aquele terno de chambinho cagado, rosa, eu não participo. Ai, que cara exigente, velho. Não vou arrumar nada pra você também não, velho. É, Hel, você já perdeu duas wards, hein, mano? E eu sei onde tá a terceira. Come o bagulho aí não, hein, chogar. Senão eu acho que vou ficar bolado se você comer. Ah, ele pegou na capa de fogo solar, velho. Pô, já tô vendendo a janta aqui no jogo. Obrigado, hein, Daniel, pelo superchat, pai. Burfo pelo sub-tier 1. O bot vai cair, velho. Hum, pior que almoçar a pizza de ontem é God. Almoçar não, né, o café. Acho que no café é melhor. Obrigado, hein, Duke, pelo resub, fi. Kenzie, lembra quando estávamos no colégio e na hora da natação você montava em mim e me chamava de golfinho? Qual que era o nome do colégio mesmo, Guinho? Qual que era o nome do colégio? Só pra ver se é você mesmo. Você tem uma chance agora, velho, de acertar o nome do colégio, velho. Você tem uma chance aí na sua mão, velho, de ouro. Vai tomar em sec, TF. Vai tomar em sec. Ah, tá. Ainda nem que você saiu, ó. Essa música da era do Michael Jackson, velho. Não viu... Essa, ó. Oh, tô doido, velho. O Agostiano? Nice. É a escala de playboy, pô. Deixa eu subir ali. Nossa, que prazer te dar essa barrigada, Caim. Pelo visto, você ficou bem fodido, né, mano? Que legal. Oi, lembra do early game, Hel? Que você ficava me invadindo junto com o Caim? Lembra, né? Que pena. Que pena que você lembra. Quero nem pegar aqui, eu quero só assistência. Bora. Não, 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 não. Não, você me ama. Não, você me ama. Tá jogando bem, Hel. Você também, Caim. By the way. O flashzinho que eu usei. Ô, dá um sub pro flash aí, mano. Dá na moral, velho. Faz esse sub pro flash aí, velho. Cê é louco, esqueça tudo, bebê. É, mas eu fui de tipo assim, velho. Griladinho que esse cara. Louco pra querer matar ele mesmo, velho. Já dá mãe Goster do cara aí. Ficou fodido. Pra base. Tá bom. Olha lá, o Arthur Brau, ó. Arthur, que... E aí, Arthur? Só fumando aquele sementoso? Dá ideia? Só o sementoso, Doug. Esperar o item aqui, aí. Pera aí. Vamos que vamos. Teve vídeo do Marquinhos cantando ontem também? Cara, pior que eu gravando, não. Mas eu, às vezes, vinha e cantava por cima do cara. Ô, ontem foi um conteúdo muito legal, viu, galera? Muito legal aquele do Discord de ontem, hein? Eu amei. E obrigado, hein, galera. A Ingrid mandou cinco subgifts aí pra vocês, viu? Ingrid, tá na casa. E aí, não vai fazer esse drag, não? Ó, já tô chuchando. Nossa, Cain, como você é sapeca. Hum, eu queria atacar ele no stun. Ele vai roubar, gente. Ele vai roubar, gente. Ele vai roubar, gente. Deixa o Chogar comendo, tá ligado? O Chogar come e eu fico zaralhando o Cain. Ou nem precisa? Boa. Valeu, hein? Banana Shed, é nóis. Bananas, um mês isso. Marquinhos, esqueci meu fone. Eu estou te ouvindo no alto aqui no trampo. Cuidado, então, meu. O patrão é de boa? Dá ideia. Oh, falando em denúncia aí, ô, Dezica. Pera que era bom eu te falar isso no privado, velho. Não é bom falar em live, não, pra não dar ideia aí. Os cabeças de sacola. Acabar o jogo me lembra de te digitar um negócio aí, Dezica. Eu peguei um bagulho no pulo ontem, velho. No pulo, velho. E vamos que vamos. Agora fala... Então, você tá ligado que a Riot vai unir o CBLOL com a LCS. Tá ligado, né? Vocês viram essa notícia, né? Aí, não sei se vocês viram. A LCK e as outras ligas vão até compartilhar o prêmio com o resto do CBLOL World. Vocês viram isso, né? Então, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Tipo, literalmente, nada a ver. Nossa, eu vou ficar muito feliz se eu ficar vivo, velho. Muito feliz. Tô vivo. Xogar, você não pode morrer, irmão. E tá com a sensação de que o E.S.O.R.E. Que vai começar a te solar, velho. Ih, o que vocês querem bater na torre, irmão? Ih! Cheiro de acetora. A base aí, ô, carteiro. Carteiro do caralho, Jaiminho. Adoro essa música da Taylor Swift. Calma aí, Xogeth. Você não pode morrer, não, irmão. Você vai morrer, Xogeth. Você é louco, irmão? O cara é pitbull. Faz a mamãe, yeah, real. Real, real. Say, yeah, say, yeah. Que vergonha, Duda. Ô, tem gente que tá igual ontem lá, vergonha de... Ah, eu flattei pra matar esse lixo, velho. Tem gente que tá com vergonha de mandar os vídeos das brincadeiras do Discord, velho. Vergonha do quê, galera? Vocês estão de brincadeira, mano. Que fica com vergonha, velho. Mas é uma vergonha boa, mano. Você vai sentir uma vergonha boa. Aí você tá com vergonha da gente descobrir o seu novo talento. Você tá com vergonha de... Fazer a galera dar uma risada. Saca com vergonha de nós criar um conteúdo aqui descontraído em unidade. Junto com a galera aí. Caramba, a gente do nada fez um baron enquanto eu tô falando da vergonha? Valeu, pecetoso. Opa, eu vi alguém aqui, velho. Na visão periférica. Falei? Vou tentar te buscar. Vai melhor virar em mim. Cacete, o cara é uma... O cara é uma minhoca, mano. Escorregadio. Obrigado, hein, Mazadin, pelo sub, dog. Vamos que vamos. A vergonha fecha portas. Boa, garoto. Boa frase. Quem sabe um dia... Então tá bom, então. GG, acabou. Quez, manda um neném que quer dormir, por favor. Neném quer dormir. Olha aí, Dudu, eu passando vergonha ao vivo. Tô de boa. Tô de boa. Passa vergonha aqui todo dia. Todo dia. Aí na hora de vocês passarem uma vergonha em prol de um conteúdo... Ah, tô com vergonha. Isso aqui é pica, mulher. Isso aqui é pica. Fechou? Honrar o rapaz aqui. Cara, bem jogado. A gente ainda ganhou o jogo, hein, velho. A gente ainda ganhou barato, hein, aí. Ai, ai, ai. Parabéns aí, Caim, pelo seu early game. Parabéns.